Suplementação alimentar. Quais vitaminas de fato o animal precisa ingerir, ou seja, necessita, precisa tomar? Quais as vantagens e desvantagens de dar suplemento vitamínico ao animal? E quais vitaminas eu dou para as minhas chips? As perguntas que eu recebo constantemente nas redes sociais, vi e-mail e vim aqui hoje responder para vocês nesse vídeo. Tá certo? Se você pediu esse vídeo, se você gosta de pedir assunto e quer ver mais desse tipo, deixa o seu like para mim e já compartilha, certinho? Ativa a notificação também, clica no sininho, porque o YouTube não está avisando quando tem vídeo novo. Então, para você ser avisado e correr para cá para poder me assistir, basta acionar aí o sininho, tá certo? Para poder voltar outras vezes, porque o grave é para vocês. Agora vamos lá conferir esse bate-papo sobre suplemento vitamínico alimentar para cães, gatos, animais no geral. As vitaminas são suplementos alimentares que todo e qualquer cachorro animal necessita. Esse é fato. Não tem para onde correr. Ele realmente precisa para poder não só manter a saúde dele, como para livrar de todo e qualquer probleminha de saúde que pode vir, né? Ocasionar surgir ao longo do tempo de vida dele. E uma das perguntas que eu recebo é, e quais vitaminas eu posso estar dando para o meu cachorro, para o meu gatinho, para o meu animal, que realmente possa vir a nutrir ele, sabe? Trazer os benefícios que ele precisa para a saúde dele. Então vamos à primeira pergunta. Posso dar vitamina ao meu cãozinho, ao meu animal? Sim, você pode, você deve. Mais vitaminas pets, tá? Ou seja, as especializadas do mundo animal, específico inclusive para gato, para cães, para animais, porque tem algumas são específicas e outras não, são para cachorro e gato. Então vale a pena conversar com o veterinário para poder conferir qual que é a melhor opção. Agora, vitaminas humanas não funcionam, não tem nada a ver, não vai ajudar em nada, tá? Não caiam nessa balela. Pelo amor de Deus, que eu vejo muita gente fazendo isso, mas não é a mesma coisa, tá certo? E vai por mim, vitamina humana, em vez de ajudar, vai estar prejudicando a saúde do seu bichinho, não é isso que você quer, né? Então vitamina humana, não, corre. E as pets, por mais que elas sejam específicas, elas não são assim, indicadas para você dar, tipo, aleatoriamente, que você simplesmente estava pesquisando ali na loja, no departamento de pet shop e comprou, não. É importante você ver a dosagem, checar direitinho com o veterinário qual que é a melhor opção, porque uma super dosagem, ou seja, dando uma quantidade maior do que a ideal e dando, inclusive, o suplemento, mesmo por menos que ele precise, mas em excesso, pode ocasionar problemas na saúde dele, em vez de você ajudar, tá? Valeu ressaltar aqui também para vocês que na própria ração, o seu bichinho contém vitaminas e minerais que o organismo dele precisa para manter a saúde, para livrar ele de problemas. Então, assim, na ração, tenha certeza que você já está dando a ração aí que contém vitaminas e minerais que ele precisa, tá certo? Mas essa suplementação é algo a mais, é um reforço e, dependendo da situação de saúde dele, é algo que ele vai precisar diariamente durante o tempo. Isso que é poder realmente orientar melhor o veterinário. E, Loi, quando posso dar vitamina para o meu cachorro, para o meu pet? Bem, animais que se alimentam de comida caseira, de comida humana, que a gente tem o costume de fazer, muitos de nós, na verdade, dá, né, para o bichinho, não é o caso aqui de casa, que a opção realmente é comida pet. Aqui no canal tem vídeo falando sobre isso, vou entrar em detalhes não. Mas aquele animal que se alimenta de comida caseira, ele sofre meio que uma desnutrição no seu organismo. Então, necessariamente, ele vai precisar de uma suplementação meio que já de regra, entendeu? Para poder dar sustância à nutrição que ele precisa, porque na alimentação dele não vai ter, como é o caso que na ração tem, já os minerais e as vitaminas, como eu falei. Então, nesse caso, o animal que se alimenta de comida caseira, é recomendável sim, ele tem um suplemento vitamínico à parte para poder estar tomando e estar ingerindo, ok? Mas os especialistas afirmam que o melhor é o animal ingerir uma ração específica para a raça, para o tipo de animal que ele seja, cachorro, gato, pássaro, enfim. É importante porque contém vitaminas, minerais, ou seja, tudo que ele precisa para manter o organismo dele saudável, nutrido e assim desenvolver ao longo da vida, né? Seja ele na fase filhote, adulto ou idosa, isso é quem fala, eu sou especialista, e eu como criadora há quase 15 anos, por prática, por experiência, é o que eu também acho. E, Loi, quando que eu posso estar ajudando realmente o meu animal? Quando que eu posso realmente perceber que ele está precisando de uma suplementação alimentar extra? Simples, quando ele dá um sinal de anemia, magreza, desnutrição, ou de uma própria doença, né? Algum probleminha que surgiu na saúde dele, que foi detectado, inclusive, em exames, ou você olhando ali, por exemplo, os homens, sabe? Eu vou falar um pouquinho mais lá adiante. A fêmea gestante ou lactante, existe muito assim, blá, 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 com relação ao cálcio, mas as duas vezes que Melly engravidou, né, depois de pareida também na fase de lactação, eu dei suplemento para ele, foi assim, super bom realmente, sabe? Eu vi resultado, não foi algo assim a mais na alimentação dela, fez diferença, inclusive, na segunda gestação de Melly, foi o que salvou ela da eclâmpsea, dela entrar realmente em eclâmpsea, né? Inclusive, óbito que Deus não permitiu, graças a Deus, mas se a cadela está gestante, está pareida, é importante dar um suplemento com certeza absoluta. Animais que sejam portadores de alguma patologia e até mesmo próprio envelhecimento, né? Que é importante você dar aquele reforço ali na musculatura, no organismo, para não deixar o bichinho tão debilitado, né, gente? Porque realmente é triste se ver, eu já passei por isso, eu sei como é que é, já tive um conjunto idoso e Melly está na pré-velhecia, ou seja, já está entrando aí na fase de idosa. Pós-cirurgias também é muito importante, né? Que é uma forma de você dar aquele reforço ali no pós-operatório ao animal. Atletas, ou seja, animais que se excitam, que fazem realmente atividades físicas, especialmente por esporte, ou, sei lá, pode não ser, assim, algo de ser, de fazer parte de campeonato, mas tem uma grande atividade com o seu dono, é muito importante também dar. Intoxicação alimentar também, passei por isso, vocês sabem, com o Lui, e o que ajudou super foi uma das vitaminas que foi indicada na época pela veterinária, que eu mantenho até hoje, quando elas começam a ficar um pouquinho realmente debilitadas com a saúde, é tanto que antes dela indicar, eu já tenho aqui o produto, porque eu já aguardo, tentar, assim, intoxicação alimentar, ou intoxicação por meio de outro tipo, é importante dar uma suplementação, porque vai ajudar também. E o outro quadro é falta de apetite, ou seja, o animalzinho que ele não quer comer, que ele não tem vontade de comer, está desanimado, ou seja, está até enjoado, sabe? Tem um paladar muito exigente. É importante também que dá aquele reforço. Por experiência própria, aqui tem alguns que a própria veste passou, que quando está nesses dias, eu dou e automaticamente vai direto para a ração. Negócio incrível, parece que é um ímã que atrai elas. Tá, gente, lembrando que isso daqui foi baseado nas minhas pesquisas, no que eu olhei em artigo, inclusive científico, e nas minhas experiências também. O ideal, gente, o importante é você lembrar que é importante ter o controle ali, o limite dosar, porque o excesso faz mal, e faz mal gravemente, gravemente, como por exemplo, diarreia, perda de pelo, deformidades óssea, distúrbios variados, enfim, nada de excesso, tudo ali na dosagem. Na própria embalagem de cada produto você já encontra, mas com certeza quando o médico já te indicar um veterinário, ele já vai dar orientação na dosagem, no diário e por quanto tempo, tá? Porque assim, suplemento, todos os dias ao longo da vida, é meio que só se for para um tratamento específico que o veste passou, porque fora disso não, não existe, porque não é interessante, né? Porque ele já tá se alimentando de uma ração. E se você der petiscos também, que conter esses nutrientes que o animal precisa, imagine, é uma superlotação no organismo dele de minerais, vitaminas, aminoácidos e por aí vai, né? Não é isso que você quer, então tudo no controle. Lembrando que frequência urinária, vômitos e até mesmo náuseas também ocorrem com excesso de vitaminas e suplementação, tá? Fiquem ligados. O cão, especificamente, o animal, o cachorro, ele necessita, precisa de 13 tipos de vitaminas para poder ajudar a manter ele saudável, ajudar ele no desenvolvimento, inclusive livrar ele de doenças graves, seríssimas, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre essas três de forma bem rápida, breve, para o vídeo não ficar muito cansativo, tá? Vitamina A combate e previne doenças, auxilia no crescimento e combate a melhora da visão. A vitamina B1 ajuda no funcionamento do sistema nervoso e também no funcionamento do metabolismo energético, a indução é pausa para ele ficar bem forte e saudável. Vitamina B2, que ajuda aí no metabolismo dos aminoácidos e das gorduras. Vitamina B3, que melhora o metabolismo das proteínas e também na síntese da hemoglobina. Vitamina B4, protege o fígado e ajuda o metabolismo das gorduras. Vitamina B5, ajuda na integridade dos tecidos. A vitamina B6, ajuda no metabolismo do ferro, dos glicídios, da gordura e das proteínas. A vitamina B12, ajuda no metabolismo das proteínas e também na síntese da hemoglobina. A vitamina D ajuda na absorção do cálcio e no metabolismo fosforcálcio. A vitamina E tem força antioxidante e previne a patologia muscular. A vitamina H colabora para o metabolismo dos lipídios, protídeos e glicídios. A vitamina K aumenta a produção de fatores de coagulação. E a vitamina PP mantém e melhora a integridade dos tecidos. Parece meio estranho a gente ouvindo assim cada nome, mas se você for pesquisar, especialmente em artigo científico, cada uma derivação, tipo das vitaminas, para que que serve, o que que realmente vai estar ajudando a nutrir em um seu animalzinho, você vai ver para que que serve, ou seja um médico, quanto te passa de rebasear isso. Então essas são as 13 vitaminas que o seu cachorro precisa. E antes de finalizar, eu quero deixar aqui claro para vocês que é muito importante vocês fazerem uma consulta com o veterinário, a veterinária de sua confiança, que acompanhe o seu animalzinho, ou de repente um novo que você encontrou, enfim, alguém que realmente possa estar te ajudando nesse momento para poder escolher qual que é o melhor suplemento, a melhor vitamina para você dar neste momento aí de vida para o seu animalzinho, para poder não só nutrir ele, como ajudar ele ao longo do funcionamento da vida dele, prolongar mais dos dias de vida dele. Então não chega, veja lá, recebe, vá na abstunta, dê, não, não. Lá são opções que você pode chegar para o seu veterinário, para o seu veterinário e sugerir, olha, eu vi isso no blog da Alô, eu achei legal e tal, o que você acha? Pode ser esse, tá? Ou se ele der outra opção, ótimo. Teste, inclusive, se não tiver no blog nenhuma resenha deste novo produto, caso ele te indico ela, você vem para cá de novo nesse vídeo, lá no post e compartilha que eu quero, de repente, estar conhecendo, tá? Até porque eu tenho que trazer outras opções aqui para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou não deixe de dar joinha, de compartilhar esse vídeo, de favoritar, não deixe também de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade. Se tiver as notificações, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Encontro vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal. Beijo grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não deixem de conferir o vídeo complementar esse não, tá? Porque eu separei para não ficar um vídeo muito longo. Então acessem depois, tá? Tchau! 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 Tchau!